Eita, pé de monoguá, deve ter uns 300 anos já, esse pé de monoguá, gostou do bicho Juá, pé de juá, pé de juá, pé de juá, pé de cabelo lá na frente E o rio chato aqui, ó, eita, agora vai sair peixe, vamos, vamos, vai pescar ali, ó Agora sim, agora é, agora, pode, apesar que vai sair peixe do monte Muito Fiz de uma égua, fiz de uma égua Melhão, né, eu ponho comida para você ali, viu Você vai comer, viu Cadá essa égua aí